Música Não quero viver pensando no amanhã Eu quero ser feliz Te aceito, eu não irei querer Conformar em Ti Se o futuro em sempre é A glória ao vosso amor de Deus Música Descançar nos braços do paz Confirando em Tua proteção Confirando em Tua paz Sem me cuidar de mim, Senhor Ensina a minha descançar Cada passo que eu deseja Onde estiver Vou entregar a Ti Cada decisão Vou ter cor em Tua mãos E esperar Se na Pai Se na Pai Se na Pai Se na Pai Sei que tenho muito mais calor Nós Se na Pai Se na Pai Se na Pai Confirando em Tua proteção Confirando em Tua Rockefeller Com tinta Vasco Se em Tua Se minha oportunidade Se viguje a rozemes do amor E se torne a descansar Por seus braços e por tu paz Já de todo o amor E se torne a descansar Por descansar Confia em Tua proteção Vou me entregar em Tua cor Sei que por parte em Cristo E se na minha descança